Autoridades políticas estiveram presentes e fizeram questão de parabenizar a emissora. O governador Ronaldo Caiado destacou o importante trabalho que a Record TV presta à sociedade goiana. Como governador do estado eu posso atestar que vocês nos ajudam a governar. Você tem que ter atenção voltada principalmente àqueles que são mais necessitados e situações de maior vulnerabilidade. E a TV Record tem exatamente essa democratização do seu espaço, fazendo com que as pessoas possam ser ouvidas, as pessoas coloquem os problemas e que nós ao mesmo tempo busquemos alternativas, soluções em comum acordo. O prefeito de Goiânia também fez questão de deixar uma mensagem especial. Cumprimento todos os trabalhadores que estão aqui, que ficam sempre à nossa volta, que as pessoas muitas vezes não vê na telinha, mas estão sempre por trás das câmeras, acompanhando o nosso trabalho, o trabalho da Record, o trabalho dos políticos, o trabalho dos homens públicos e da cidade, de modo geral. Parabéns a todos, parabéns Record. O Ministério Público deve ir ao encontro do cidadão e a emissora, da mesma forma, tem feito um trabalho concreto de ir até o cidadão para que o cidadão tenha vez e voz. A Fê Comércio destacou a importância da emissora para o comércio. A Record em Goiás veio inaugurar um novo modelo de jornalismo, de televisão. E nós da Fê Comércio temos uma grande afinidade pela Record aqui em Goiás, porque temos mantido um diálogo aberto, franco, é o meio através do qual nós conseguimos comunicar com os nossos associados e com a população de uma forma em geral. Para a CIEG não é diferente. É um privilégio para nós participarmos desse momento histórico, 30 anos não é para qualquer empresa, principalmente numa época de pandemia, onde a Rede Record sempre nos apoiou, apoiou a população empresarial, o setor produtivo, de forma ímpar. A Unimed é parceira da Record TV há muito tempo e fez questão de parabenizar a emissora. É um orgulho enorme poder comemorar as bodas de pérola da TV Record com Goiânia. E a Unimed também presente e sendo parceira dessa emissora, que é um exemplo para todos nós, não só regionalmente, mas no Brasil inteiro, nos deixa muito felizes e eu tenho muitas, muitas, muitas felicitações a apresentar a Record. Sesc Senac e FIEG também compareceram para comemorarem os 30 anos da TV e, claro, reforçar a importância dessas parcerias. O Sesc Senac tem uma parceria muito sólida com a TV Record em Goiás e agora é permanecer com as parcerias, consolidar essas parcerias para que a gente fique aí mais muitos anos tendo a Record como nossa grande parceira, grande aliada no fortalecimento da educação, fortalecimento da cultura, em todas as atividades que são desempenhadas pelo Sesc, pelo Senac em Goiás. Você vê que alegria, a FIEG está comemorando 70 e a Record 30, juntos somos 100. Então, sem sombra de dúvidas, estaremos juntos nessa parceria. Para nós é um orgulho ver o jornalismo e também entretenimento produzido pela Record.